Olá a todos! Vamos filmar novamente o Versa! Versa da Nissan, no ano 6, Versa da Nissan, vamos fazer uns 35 quilômetros mais ou menos, acabei de colocar a gasolina V-Power da Shell, fazia tempo que eu não fazia mais vídeos do Versa, vou carregar as luzes, o Versinha chegou aos 80 mil, 80 mil quilômetros, está com a gente desde 66 mil quilômetros, negócio de família, entrou no lugar do Corolla, e nos 2, 3 mil quilômetros para cá o bichinho está andando bastante. O que eu posso dizer dele? Bastante econômico na cidade, fazendo 12, com rodovias rápidas, bancos macios, bastante espaço para pernas, muito espaço para pernas, um pouquinho desconfortável em paralelipípro e rodovias irregulares, se você compara os carros da Toyota, e agora recentemente o bichinho está andando bastante, eu não sei o que aconteceu, ele não andava muito antes, agora o bichinho é 120, 130, 120, 120 né, o bichinho está andando, se você apertar um pouquinho mais ele vai a 140, e se você apertar um pouco mais vai a 160, então ele, eu não sei se ele estava mais travado, com o motor meio amarrado, né, vamos ver daqui a pouquinho como ele anda melhor, né, olha o bicho, o bicho da Volks, então o Versa está correndo bastante, está gastando um pouco mais, né, está gastando um pouquinho mais, tinha um pequeno barulho embaixo aqui da direção, da barra da direção, antes ainda, e foi apertado dentro da concessionária, e agora dentro do grupo do Nissan Versa, eu descobri que a gente pode apertar uma chave L, ou uma chave 12, e ficou bem firminha a direção, não tem mais aquela pequena batidinha embaixo ali nas articulações ali da barra da direção, tá, então ele ficou bem justinho, tá, e o Versa é assim, gente, até 100, 110, ele é econômico, depois gasta um pouco mais, mas ele, puxa bem, anda bem, olha, estou a 120, estou na metade do acelerador, tá, não sei se dá para ver alguma coisa ali, mas ele está andando bem mais, acho que faltava dar um coro nele, né, e na minha mão o carrinho não fica devagar não. Esses dias foram alguns segundos, tá, eu estava a 120, 130, e essa era um pouquinho mais em pequena descida, foi a 160, vai, vai bem. O barulho que você tem a 90, que eu reclamava, a 120, 130, é praticamente o mesmo barulho. A 140 ainda ele fica arrasoado, a 160 não é nunca recomendado, né, para esse carro aqui é 110, 120, a suspensão é a mesma, né, não mudou. Vamos zerar o AVG aqui. Se você zerar o AVG dele, está 12.4. Eu estou a 110 por hora. Quanto que ele vai marcar? Não quer dizer que seja um consumo real dele. Mas... 13.7. Então se você correr demais do teu Versa, ele não vai ser tão econômico assim. É um Versa econômico até 100, 110, e velocidades mais baixas também. Se ele incomodou de lá pra cá, um barulhinho na frente, embaixo aí, que a concessionária apertou, né, lá atrás do porta-malas também rangia dois ferrinhos do sistema de fechar o porta-mala. Os retrovisores floxaram um pouquinho, que eram floxos, eu coloquei uma borracha em cada um deles, não se mexeram mais. Por duas vezes o leitor do combustível deixou de marcar, duas vezes, tá? E eu acho que foi isso, gente. Problema, problema no Versa, não. Pequenas coisas, né, pequenas observações, foram essas e... é isso. Não me deixou na mão, né, o Versa tá indo bem. Claro que eu estranhei quando eu vim do Corolla. O Corolla, ele tem um acabamento mais robusto, um pouquinho. E a suspensão parece que ela trata um pouquinho melhor do que da linha Nissan. Eu me parei, me aparelho. Eu ganhei economia, né, na cidade ali, bem mais econômico. Corolla automático, Corolla antigo, Corolla BR. Espaço, né, o Corolla eu viajava no banco de couro e chegava doído. O banco de tecido do Versa trata bem, ele trata melhor até que o Honda Fit de pano, tá? Ele tem um tecido nem tão duro nem tão bom. O ar-condicionado dele, gente, não é tão forte assim. Como no Tens, no interior escuro, ele esquenta no sol. E agora estava no sol, hoje estamos 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, de 2017, e vai dar 30 graus, detalhe, 32. Então, ele tem que ficar no nível 2 a 13, não tá bom ainda, enquanto é o nível 3. Com isso, ele está jogando o ar aqui, na frente, não lá. 13.6 de AVG, tá? Oitenta mil quilômetros, não fez a revisão ainda, nós trocamos só uma troca com a gente de óleo, só uma. E o Versa é assim, ele tem pouca força e baixa rotação, mas é econômico. Mede a força ainda, até 100, 110, e acima ele abre as 16 válvulas, as outras válvulas, ele fica bem forte. Tá bom. Não é um carro de corrida, nada disso. Vai colocar, ó, 130, 120. Ele anda razoável também. Olha o carro que está lá na frente, vamos ver. Olha que carro que está ali, ele vai bem, tipo, sozinho. É isso. Só a revisão da missão, ele é caro, então vamos começar a fazer lá fora. Esse carro tem corrente de comando, tá? No motor. Eu acho que aquele carro é um da Mercedes. Está tudo bem, 120, 130. A suspensão eu prefiro do sedã Versa, claro, do que do Honda Fit, né? O Honda Fit é um pouco desconfortável. Acho que é um Mercedes que está aí na frente. Está tudo bem, 120, 130. Mas ele está bem boa, né? É outro carro, outro nível. Esse aqui é um carro de entrada, a Nissan. Esse aqui não é um Senna, não é um Audi, né? Então é isso. O que mais esse carro aqui? O som é mediano, tá? Não tem entrada para pendrive. Então eu tenho que adaptar um pendrive. Tá, pendrive. Funciona bem. Esse carro tem entrada para CD, para EVO, aqui na base do puxador de... Freio de mão. Os bancos são bem macios, não sendo muito moles. A direção, gente, é elétrica. Além que eu já falei da corrente de comando no motor. O que mais? Os botões, eu acho que eles vão um pouquinho fora dos vidros. Mas os vidros, os retrovisores são mais altos. Vai, vai Mercedes. Eu vou te passar a Senna. Não tem entrada USB, né? O ar, eu acho, tá no nível 3, ó. Eu acho ele um pouquinho fraco. O tamanho do carro, interno, para me refrigerar. O painel, se ele fosse cinzinha, claro, seria melhor não escudo assim. Eles perguntam mais. Dificulta para eles. Criar o interior. Esse modelo é um SL. Ele tem apliques de prata, né? Vamos ver se eu consigo ultrapassar a carreira. Vou botar uma terceira aqui. 3.500 reais. Terceira. 4.500. 5.000 giros. Esse motor é mais gritador, gente, tá? Mas você tem o gostinho de acelerar ele. Não é tão forte, nem tão fraco. Até mediano. Tem um sistema aqui de você trocar a rádio pela direção, mas eu não uso. Tem ajuste de altura na direção, mas não é tão incididade. Tem airbag nos dois. Na frente, né? Duplo. Tem ABS. O plano mais concreto não tem na traseira freio a disco, né? O tambor, né? Nem que se quisesse, na época, ele ia conseguir freio a disco. Tá bem? Esse carro é muito espaço. Bastante espaço. O Mercedes Chassel era bastante lá. Ela vai bem, né? Estamos lá 120. E é isso que eu queria passar pra vocês, gente. Ele não andava tanto assim. Agora ele tá andando melhor. O que mais que eu lembro desse carro, gente? O bater das portas é bem macio, tá? Ele não tá batendo um Gol, um Voyage que emperra as portas. Nem um Fox, tá? Antigo. Você tá batendo as portas estilo Honda Fit. Bate macio, gostoso. As portas têm borracha dupla. Borracha dupla nas portas. O que faz com que batam bem macio, certo? Eu não tenho a propensão de querer passar um Mercedes, né? Outro motor, outra tecnologia. Tem que pensar. Mas se ele for devagar, eu vou passar ele. O que mais? Os pneus desse carro duraram uns 65 mil quilômetros. E esse carro mereceria uma sexta marcha. Aqui tem na usina. Tem uma entrada aqui pra dizer quando ele tá com seu smartphone. com vocês. e aí